E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana Esse daqui é o mod GTA Fog of the Dead Não sei a pronúncia disso, tá? Então tá escrito aqui o ícone Foi postado aqui recentemente, deixa eu ver aqui, é 9 de setembro Vou traduzir a página porque tá em russo, né? Porque os russos é foda Então temos aqui o banner Aqui ó, 9 de fevereiro, 3 dias atrás, praticamente 2 dias atrás Então tá aqui Vou deixar o link de download mais fácil aí direto na descrição do vídeo E o link da página aqui pra vocês verem, tá? Então como é lançamento, só tem 52 downloads até o momento Mas agora que eu vou demonstrar pra vocês aqui O Fog of the Dead, Black Satan Produção de 2019 Então ó, os autores que nós vamos ter aqui ó Vai vir incluso um NB séries Aqui ó, os autores que acabou ajudando aí, utilizou Tem as imagens do jogo aqui ó Que é uma escuridão total É uma mistura de Resident Evil com Manroot Então eu já fiz o download, sem muita demora Não precisa fazer nada, é só vocês fazerem o download Já fiz Está aqui o download, ó Ele vem do tamanho de 942 MB Vocês só vão ter o trabalho de extrair O jogo já vai funcionar direto Não precisa instalar nada Então ó, deixa ele carregar aqui ó 1 GB vai Extrair aqui na área de trabalho do desktop Como lá na, está tudo em russo O idioma Você abre a pasta aqui ó Tá vendo ó GTA Fog of the Dead Beleza, está aqui Não mexa em nada Não adicione nenhum creomod Não faça nada Como sempre eu digo quando vocês forem testar A única coisa que vocês vão ver que vai estar tudo em russo Se vocês quiserem ver o menu em português Abra o seu GTA Sanders normal Que está em português Pega essa pastinha aqui ó Texto Tá, tem uma pasta de texto aqui ó Copia esses Quatro, esses cinco arquivos aqui E substitui pelo que está aqui ó No jogo ó Que é só para poder mudar o idioma Para poder ficar em português Para você poder Pelo menos entender o menu Tá Após colocar em português Inicia nesse ícone aqui ó Do GTA Sanders Então vamos iniciar aqui E eu vou demonstrar um pouco Do que é o jogo aqui O objetivo Aliás antes de demonstrar Eu estava lendo Volta aí rapidinho Antes de Demonstrar Que está em russo aqui Deixa eu ver qual é a página que estava em português Aqui Traduziu né Então aqui você pode dizer a versão demo De uma grande moda Cujo desenvolvimento depende do interesse das pessoas nessa criação Aqui ele tem um link Mas quando eu clico aqui para abrir ó Não vai Deve ser uma foto PNG Então isso aqui Pelo que eu pude entender É uma versão demo Coisa básica É algo básico para você jogar Tem Aí ele fala sobre o enredo Da história daqui né Do que aconteceu para estar esse apocalipse zumbi O enredo de outro zumbi epidêmico É extremamente simples Aqui é uma tradução que só para você entender mesmo Um mundo de apocalipse 20% da população Sobreviveu E o herói que é você aí Que tem que Sobreviver Contra os infectados Mas beleza Então voltando aqui Na onde é que eu tinha aberto aqui O jogo A história aí vai estar aí Para vocês tentarem entender Mais ou menos Vocês traduzam a página Mas o importante aqui é ver o jogo né Vamos ver se ele vai Abrir aqui Aí Então ó Tá em português A primeira vez que você olha assim né Pior é quando tá em rusco Quando vem rusco E as letras tudo estranha Mas essa fonte aí Deles aí Que é estranha Mas tá em português Opções ó Não precisa mexer nada Tá Só é sempre iniciar um novo jogo Então eu vou iniciar aqui ó Um novo jogo E ao estilo do Manhute Manhute Com o apocalipse zumbi Essa porta aí Presta atenção nessa bola Um X na porta Seu objetivo Pelo que eu pude ver aqui É encontrar um cartão Aqueles cartão que fica Sabe aquele cartão Que fica girando Dentro lá da área 51 Que você cata Que é um crachá Você tem que encontrar ele Nesse mapa E toda vez que você Reiniciar o jogo Este cartão Deixa eu ver Aumentar o brilho aqui no máximo Que é muito escuro Já tá no máximo É muito escuro o jogo Tem que apertar S Pra voltar o menu E esse cartão Sempre aparece Em pontos diferentes No mapa Nunca vai aparecer No mesmo local Então você tem que Toda vez que reiniciar o jogo Tem que Procurar o cartão Em locais diferentes Tá Ou dentro de salas Ou atrás de paredes Atrás de colunas De paredes escondidas Ou até mesmo Dentro de caminhões Que eu já encontrei Dentro de uma van branca Que tem a porta aberta Então temos aqui Uma skin player Tá muito bem definida Com tatuagens aqui Lembrando Manhute De PS2 Uma coisa que eu percebi Que a A estrutura E texturização Tá muito boa Tá Eu vi umas texturas Aqui que lembra O estilo do projeto Insanity E estruturas 3D Muitos props E lixos Na cidadezinha É pequenininha a cidade Tá A primeira vista Parece grande Mas depois É pequena E esses zumbis aí Não deixa eles Encostarem perto de você Não Senão eles acabam com você Tá Você tem que usar a cabeça Vai ter armas Aqui Então eu vou ter que tentar Fazer um Manhã de um gato Pra sair correndo Pra eles não me pegar Tem uma Uma 12 E a 38 Aqui Que é as melhores armas Dentro desses caminhões Costuma aparecer também Armas Então tem que ficar de olho Dentro desses caminhões Também Nessas portas De caminhões E a imagem É muito escura Bom aqui E por que Quem não tá correndo Bora Dentro desses Esses Latão Esses latão Esses containers Aqui ó Vermelho Costuma ter armas Também Aonde você encontrar Armas Depois você volta Ai cara Corre meu filho Já cansou Não correu quase nada Correu quase nada Vamos Dentro desses containers Aqui vermelho Você dá uma Olhada Assim ó Até clareia a imagem Pra ver se tem arma Dentro Tá É Outra coisa Que ele pulou Aí ó Procure não Ficar pulando Ônibus E caminhões Tá Os ônibus E caminhões Que estão Bloqueando A As ruas Não é pra ser Pulados Porque senão Você pode acabar Caindo no No Blue Hell Que é o O mapa Que não Não tem a quantidade A continuidade Do mapa Aqui Esse latão Vermelho Aqui Eu tô ligado Que tem um 38 Aqui ó Olha ele aqui ó Já peguei Olha ele já tá Com arma na mão Mas a munição Aqui acaba Muito rápido Então tem que ser Ligeiro Olha o tanto Deles Esses carros Normais Aqui você pode Tá subindo Em cima deles Mas é os caminhões Que estão fechando As ruas Quando você vê Que eles estão Fechando a rua Não queira pular Eles pra poder Pular pro outro lado Da rua não Tá Porque senão Você vai acabar Ficando é preso Só nesses carros Que estão no meio De Estradas aqui Que nem Meio de calçadas E ruas Aqui assim ó Esses carros Pequenos baixos Ou esses brancos Aqui que tá assim Tipo Em cima da rua Pra poder fugir Dos zumbis E decorem O caminho Pra voltar Pra aquele portão Após pegar o Cartão lá Pior que ele não Tá correndo Esse miserável Agora por que Tem hora que ele Corre Tem hora que ele Não corre Parece que ele Cansa rápido Não tava cansando Tão rápido Tem uma 12 aqui Girando no meio Do carro Me lembra muito A cena do Resident Evil Assim ó A 12 com o carro Aquela intro Do Resident Evil 2 Lá Ou é do 3 Que mostra lá O pessoal Atirando no zumbi Na rua Outra arma Aqui Depois se você Sair e voltar Aqui já tá fechado Uma vez eu achei O cartão Dentro desse container Agora já não Tá mais aqui Tem que continuar Tem que ir pulando Porque ele tá demorando Pra correr Parece que ele tá Cansando rápido Porque nessa andrada Aí não vai não Será que é por causa Do FPS Aqui é um caminho Que eu vou cair Lá embaixo Que eu já vi Em pouco tempo Eu tava jogando Isso aqui É uma demo Achei até bacana A ideia Cata essa 12 aqui O problema É quando cai aqui Embaixo Já encontrei Um cartão Atrás desses Dois tubos Aqui também Não tá aqui Também Mas eu já encontrei Um cartão aqui Aqui dentro Dessas salas Aqui Eu já encontrei Cartão também Cadê a entrada Da sala A escuridão Que é fogo Tem armas aqui De 38 Atrás dessas Dessas prateleiras Opa Ali o cartão Achei Esse cartão Girando aqui Encontrei no mesmo lugar Que eu havia encontrado O problema É que assim que eu pegar O cartão Vai aparecer o helicóptero E vai aparecer Um monte de agentes Com aquelas Máscaras De anti-radioativo Sabe Umas roupas Anti-radioativo Atirando Nos zumbis E em você Agora você tem que fazer O caminho de volta Para O portão De onde você começou Só que É muita treta Porque Os caras vão atirar em você E reparem Não tem um menu Aqui de radar Eles removeram Tá E aqui De vez em quando Aparece Mesmo eu deixando ativado De vez e nunca Aparece E desaparece O radar Com a Localização Aquele radar Ali embaixo E a energia Do CJ Desse cara Então Para sair Desse local Já sei Como é que eu saio Olha lá Os caras lá atrás Só que eu não posso Ficar muscando Porque ele está matando Só nesses aqui Esse barulho Aí É a J.D. Bar Que eles estão falando Agora eu tenho que pular Aqui É uma rua fechada Mas eu sou obrigado A pular aqui Porque Eu não encontrei Outra saída Mano Toda vez que fala Esse áudio É J.D. Bar É um boneco Desse cara Com metralhadora Caindo no cenário Vai pegar você Olha o barulho Vai caindo vários Vários O problema É eu lembrar O caminho Dá para entrar Dentro desses Desses Contentos Você vê armas Ou o ícone Dá para entrar Agora está difícil Mas ele entra Aqui Esse miserável Olha Já era Morreu Mas ele entra Ele não viu O monstro Game over Já era Aí é só iniciar No novo jogo Então A partir daí Vocês já tiveram a noção O objetivo é isso Iniciou Vem nesse portão Que está bem de frente Com ele Que é onde você começa Esse é o objetivo Iniciar no portão Olha o portão aí Com esse ícone vermelho Está vendo? Esse é o portão Então ó Vamos ver se eu consigo Ver o cartão de novo O cartão sempre aparece Em locais diferentes Agora está correndo Normal Não tinha nem força Para correr Agora está correndo Normal Miserável Já cansou Mas tem que ir pulando Para poder O problema é que ele agarra Nas coisas Para poder ir mais rápido Os zumbis Num vinho Mas não tem jeito Os zumbis sempre aparecem Deixa eu ver se é esse container Aqui Colocar o câmera mais longe Para me olhar aqui dentro Não, não é É o outro vermelho Lá da esquina Que tem a 38 E esse áudio Tem uma hora que irrita Esse áudio repetitivo Meu Deus E o cara mastigando Aqui ó A arma aqui dentro Já tem um bicho aqui ó Olha E ainda pega Ou mentira Então vem para cá Aqui eu acho que não tem mais Nenhuma arma para esse lado Porque é fechado Deixa eu ver atrás É atrás dessas containers Que costumam ter armas escondidas Eita Bora Bora Vamos ver se eu me lembro ainda Do caminho Aqui dentro desse caminho Não tem nada Tem uma entrada aqui ó Que eu passei direto Às vezes Tem entradas dessas aqui Espalhadas pelo mapa Onde você cata a munição De vez em quando Pode aparecer O cartão aqui dentro delas O problema é que os zumbis Vêm entrando também A barra de energia A barra de energia até que vem grande Quando você inicia Não vem a energia normal não Vem um pouquinho grande mesmo Olha a arma escondida aqui atrás Oh meu Deus Cadê a saída Corre Ele não está correndo Miserável Puta Porta fechada Não estou enxergando Nada Já era Não dá para enxergar nada Você vê como ele morre Muito rápido Já era Só mais uma tentativa Para poder ir embora Eu extraí direto Não aparece nada de radar Nada aí Pode poder ajudar Ele não corre O único jeito de ir mais rápido É pulando Bora Enjou ou não enjou Esse áudio aí Pelo amor de Deus Deve ser para dar o pânico Na pessoa Para a pessoa ficar louca Da cabeça Jogando Só pode Não sobe não Vou pegar logo Esse 38 Que está aqui dentro Pior que Pior que Eles já aparecem De uma vez Então já pulo logo Para o lado de cá Corre Corre Não sei se vocês repararam Está muito bem Retexturizado O cenário Você vê muito grafite Eu estava prestando atenção Tem muitos grafite Não é um cenário Olha aquele bonequinho Ali Se eu não me engano É do Projeto Insane Aparece esses ícones É do Projeto Insane Ou é do Ezequiel Essas pichações Aquele boneco Aquele boneco É mais Essas pichações Acho que deve ter um dedinho Deles aqui Nessa retexturização Dessa criação De cenário Porque está muito bacana Você vê Vamos ver A entrada é essa daqui Não É a outra Lá para cima Corre Aeta agonia Não sei nem quanto tempo De vídeo Já tem Essa gemedeira Aqui Onde tem a doze Lá na frente Da última vez O cartão apareceu Lá dentro Agora o cartão Com certeza Vai estar em outro lugar Se não tiver Por aqui Olha lá embaixo Olha lá Apareceu lá embaixo Onde eu havia falado Graças a Deus Foi rápido Aí aparece o helicóptero Aí eu vou Pulo direto Para frente E a esquerda Os bichos vão sair Tudo louco aqui O foda é esses caras Com a metralhadora Então já corre 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 Olha lá Já aparece logo É dois lá atrás Pula Pula aqui Esse aqui tem que pular Porque eu não encontrei Nenhum outro tipo De saída Já tem um 38 Aqui Esses 38 Para matar os zumbis Só tiro na cabeça Que é só um tiro Só Aí já mata Se ficar atirando No corpo Eles demoram Para morrer Bora 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 É a última tentativa Porque eu não vou render Mais esse ligo Não A entrada é essa Olha aí Aparecendo um monte Aí Pelo áudio Tá dropando Um monte Tudo lá pra frente Ah meu Me dá uma raiva Que ele fica andando Em vez de correr Só coloca daí Aqui A direita Ele não corre Miserável Eu não sei se é caso Do FPS Ou que o porra Que é que ele não corre Putz Corre Pronto Já morreu Treta 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 Para ir na raça Mas é isso aí galera Vou deixar para vocês Testarem aí E ver se vocês conseguem Beleza Então Então Fui